Oi, tudo bem? Se você, assim como eu, gosta de toalhas macias e super cheirosas, não perde a dica de hoje. As toalhas já estão aqui, ó, dentro da máquina para ser lavadas. E normalmente utilizamos na lavagem sabão e amaciante. Mas na lavagem das toalhas, vamos precisar do vinagre, vinagre de álcool. Apenas 100 ml para deixá-las limpas e cheirosas. Ô cheirinho bom! Mesmo a toalha sendo antiga, ela fica macia e cheirosa como nova. Vale a pena você experimentar. Nos vemos na próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho